É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. É Gilson Drill que nos deixou cedo e foi cantar pro Papai do Céu. Foi para o Céu prematuramente Edilson Drill. Cantor baiano Edilson Drill. Cantor baiano Edilson Drill.